E aí, pessoal, tudo bem? De ontem pra hoje, quando eu mostrei os carimbos que chegaram da Angel e eu mostrei essas rosinhas, tenho bastante pedido pra ensinar a fazer, ensinar a preencher com a técnica de one stroke essa rosa. Então, eu vou tá aqui fininho. A cor que eu vou tá usando é PVA da Dayara, azul profundo, e o branco é Nature Colors, tá? Eu acho ela um pouquinho mais rala e eu prefiro usar ela pra carimbar e pra fazer one stroke também. O carimbo da Angel é esse aqui, a referência 353, essa rosa mais aberta. Eu vou tá preenchendo aqui junto com vocês, tá? Eu faço dessa forma. Eu pego um pouquinho de tinta no meu dedo e venho dando batidinhas aqui no meu carimbo, ó, pra colocar a tinta nele. Em seguida, já venho aqui e carimbo, ok? Não precisa ficar tão certinho, porque a gente vai preencher, né? O importante é ter esse guia. Pra preencher, eu vou tá utilizando o pincel chato, não tem referência, ele é o menorzinho chato daquele da China mesmo, do Cabo Florido. E um filetinho que eu adaptei que também não tem referência, tá? Ele era chato, ó. E eu adaptei ele pra filetinho, porque eu gosto muito da certa dele é firme, pra fazer os demais detalhes, tá bom? O intuito aqui é mostrar como eu vou preencher a rosa, então não vou ficar mostrando matização, tá? Pra o vídeo não ficar muito longo. Então, eu começo assim. A primeira camada não precisa tá muito certinha, porque é só uma pré-camada pra gente deixar isso pra receber as demais camadas do One Stroke. Então, eu venho só preenchendo. Cada pincelada, eu faço uma matização, ó, pra ser rápido, eu tô matizando aqui na minha mão, tá? Não tem importância de cobrir a pétala de cima, porque como eu disse, é só uma pré-camada mesmo, tá bem? Dessa forma. Essa daqui, como já tá bem seca, eu vou fazer a segunda camada nela, tá bom? Aqui eu já tinha deixado o carimbado e a primeira camada de tinta. Agora, eu vou querer sobrepor as pétalas, então eu viro o trabalho. Faço a matização. E vou começar pelas pétalas de baixo, tá? Às vezes, o One Stroke precisa de duas ou mais camadas de tinta pra ficar bem certinho, tá? Pra ficar com bastante profundidade e as cores aparecerem bem. Percebe que eu vou sobrepondo as pétalas, por isso que é importante começar de baixo pra cima. Aqui, o que eu quero que aparece mais é o copinho, que é esse pedacinho aqui da rosinha, então eu vou deixar ele pra fazer por último. Aqui, o tempo tá um pouco úmido. É importante deixar secar bem pra fazer as próximas camadas. Essa é a segunda camada. Olha como já dá diferença. Por isso que o One Stroke dá bastante trabalho. Às vezes, a gente precisa fazer o mesmo trabalho três, quatro vezes. Olha que aqui eu só fiz duas ainda, vai precisar de mais uma. Depende também se a tinta tá um pouco mais rala, né? Como essas pétalas de baixo já secaram, então eu vou fazer por elas novamente, até pra poder sobrepor também, enquanto as de cima vão secando, tá? Com três camadas já muda tudo, né? Borrei meu curativo. Não é difícil com esse carimbo da Angel, fica fácil fazer essas rosas, porque a gente não precisa ficar pensando onde a gente vai encaixar a pétala. Porque a gente precisa fazer de um lado, depois do outro. Essa daqui eu fiz retinha, né? Depois é só os detalhes que a gente vai mudar o lado. Mas é muito importante fazer tudo bem certinho. Então, esse carimbo ajuda muito. Fica bem perfeitinho. Percebe que vai sobrepondo as pétalas, né? Fazer de cima. E agora, o copinho. Bem marcadinho o copinho. Essa parte de dentro precisa estar bem seca pra gente fazer esses miolinhos, tá? Vou dar uma lavada no meu pincel. Tirar o excesso da tinta. Acho que já dá pra continuar. Bem matizadinho, tá? Vou fazer esse miolinho aqui. Eu tento deixar ele bem marcadinho. Ok. Agora eu vou com o meu filete. Tá totalmente preenchida. Deixa eu erguer aqui. Olha só, três camadas de tinta. E eu vou puxar os detalhes agora. Com o filetinho. Eu vou pegar o branco quase nada de tinta no pincel, ó. Tá vendo? Só uma pontinha. E vou fazer uma falsa pétala aqui dentro desse miolinho. E já aproveito... Pra intensificar o branquinho do ponto de luz desse de cima. Intensificar a pétala. Olha, nas rosas, as pétalas sempre convergem pro copinho. Tenta fazer na parte mais escura do copinho, pra ficar uma sombra aqui debaixo dessa falsa pétala, tá vendo? Tira o excesso da pontinha do pincel. Tá aí a nossa rosinha. Prontinha. E aí, gostaram? Se vocês fizerem, me marca, deixa um feedback, pra eu saber se vocês gostaram e se vocês vão tentar fazer. Mais uma vez, vou tá mostrando aqui o carimbo da Angel maravilhoso. Dessa rosa. E a referência dele é o 353. Tá bom? Deus abençoe a todas, meninas e meninos também. Beijo, beijo.